O abuso sexual é o segundo tipo mais comum de violência cometido contra crianças com menos de 10 anos. A repórter Patrícia Scarpin tem mais informações. Aqui ao meu lado está a coordenadora de Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde, Marta Silva, que vai nos dar mais informações sobre este assunto. Boa noite, coordenadora. A maior parte das agressões ocorrem na casa das crianças. É uma situação difícil de prevenir? Sim, é uma situação extremamente grave. A violência quanto a criança e adolescente tornou-se um problema de saúde pública. E grande parte das violências, principalmente quanto a crianças, a residência é o principal local de ocorrência, tendo aí os pais, o pai e a mãe como os principais agressores. Então é um problema extremamente complexo, que nós temos feito várias parcerias com outros setores, inclusive Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, o setor saúde e educação, no sentido de enfrentar esse problema. Que não é só um problema de segurança pública, mas é também um problema de saúde pública e de garantias de direitos. Como o governo consegue notificar estes casos? Bom, a notificação dos casos de violência quanto a criança e adolescente é feita em qualquer unidade de saúde. Então qualquer criança ou adolescente que chegue a um pronto-socorro, a um ambulatório, a um hospital, e que o profissional de saúde que o atendeu suspeite que aquela criança sofreu uma violência, é obrigatório que ele faça esse registro, que faça notificação de violência, e que faça uma comunicação imediata ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente. Através dessa notificação, conseguimos trazer estatísticas, dados, para mostrar a gravidade do problema, a magnitude desse problema, e por meio dessas informações, a gente subsidia ações de proteção, de atenção e de cuidado da criança e adolescente que sofreu violência. E por meio da comunicação ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, é acionada toda a rede de proteção, tanto o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, a Assistência Social e todos os órgãos que trabalham na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes.